Oi, bem-vindos ao canal do Universo da Miri. Gente, hoje eu vim trazer um outro vídeo, porque ontem eu postei um vídeo que foi ensinando a vocês como fazer tatuagem. E hoje eu vim trazer um vídeo meio... só pra mostrar mesmo o meu sapato... o meu sapato de LED. Que eu acho que muitos de vocês já conhecem, porque faz tempo que eu tenho ele, mas como eu não tava conseguindo postar vídeo no meu canal, não deu pra mim mostrar. Mas eu vou mostrar pra vocês como ele é. E, gente, o próximo vídeo eu vou tentar trazer o que eu comprei no mês de novembro e dezembro, tá? E, como é o dezembro que foi meu aniversário, eu também posso mostrar pra vocês os meus presentes, tá? Junto com as compras. Bom, gente, é... Esse tênis, ele é prata. Bem bonito. E eu comprei ele faz um tempo. Eu acho que já falei isso. Ele é da Coloche. E aqui tem um detalhe. Tá bem sujo, hein? Avião! Valeu! Vou esperar a bola, tá? Tá, tá, tá? Valeu! É da Coloche. Não dá pra ver, mas tudo bem. Ele tem várias cores. Deixa eu mostrar pra vocês. Vermelha. Ih, vocês não vão conseguir ver porque vai dar. Tem muita luz, né? Vamos ver aqui. Não vai dar. Calma aí. Vermelha. Verde. Esse verde é um verde bem forte. Deixa eu tentar apagar aqui a luz pra ver se vocês conseguem. O verde. O azul. Aqui é azul forte, tá? Ele tá... Acho que tá azul claro. O verde mais clarinho. Azul, mais... Muito claro. Esse daqui é rosa. Pra vocês terem aparecendo... Outra cor, né? Deixa eu fechar essa janela também. Pronto. Esse aqui é branco mesmo, do jeito que vocês estão vendo. Ele pisca. Esse é várias cores, ó. Esse também. Esse também. E acaba. Bom, ele tem... Vamos contar aqui. Deixa eu abrir. Abrir. Vamos. Pronto. Ele tem... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze cores, tá? Os dois sapatos. E pra vocês ligarem a luz no sapato de esquerdo. É no lugar... É aqui no canto do sapato. Direito. Aqui, ó. Tá vendo? Aí tem um botãozinho bem aqui. Tá vendo, Altinho? Então, tem um botãozinho aqui que vocês apertam e vai ligar. No sapato esquerdo, o botão é do lado direito. E no sapato direito, o botão é do lado esquerdo, tá? É... Do mesmo canto aqui tem um... Do mesmo lugar. Ó. É o botão, ó. Tá? E ele veio com o carregador, já. Mas, não tem aquela cabecinha. Se vocês tem que pegar no carregador do pai de vocês, ou da mãe de vocês, ou de vocês mesmo. Tá? Ó. É USB. E no mesmo carregador, no mesmo cabo, tem as duas entradas. Aqui. Vocês só botar... É só botar aqui, ó. É só colocar. Eu vou mostrar pra vocês como ele fica carregando. Pronto. Colocando os dois. Tá vendo? Vamos lá como é que fica carregando. Bom, gente. Carregando, ele fica assim, ó. Piscando. Pode perceber que os dois estão piscando, né? Esse, esse. Bom, então... Ele fica assim. Pronto. Fica daquele jeito. E vocês devem estar se perguntando como é que vocês vão saber que já terminou de carregar. Bom, gente. Ele fica verde. Um lado verde, um lado verde. E vocês vão ir piscando. Vocês vão saber. E se passar muito tempo na tomada, mesmo ele já carregado, ele vai desligar e vai parar de acender. Mesmo na tomada. Então, se ele parar de acender, é porque já carregou. Tá bom? E isso aqui não dói. Quer dizer, dói só um pouco, mas passa rapidinho. E eu uso com uma meia. Por isso que eu acho que eu não sinto tanto. É uma meia... Pela metade. Não é meia inteira pela metade. Tá vendo? Então, por isso que eu acho que eu não sinto doer, tá? Mas vocês podem usar sem meia que acho que dá certo, tá? E então foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Inscreve no canal. E coloca nos comentários... Sugestões de vídeos. Porque eu vou tentar postar todo dia, menos amanhã. Não sei se amanhã eu vou conseguir postar vídeos, tá? Porque amanhã é domingo. E... Então foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Que eu acho que eu vou postar hoje, cobrindo o dia amanhã. Entendeu? Eu vou postar dois vídeos hoje, cobrindo o dia amanhã. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo.